E aí rapaziada, beleza? Quem que tá falando aqui é o Castor e hoje rapaziada mais um vídeo de Fortnite aqui pro canal. Sim rapaziada, a skin do anjo caído, beleza? A skin do anjo do mal já chegou no jogo e quando comprando ele você vai desbloquear alguns desafios e completando eles você vai tá ganhando V-Bugs. Essa skin foi originalmente vazada algumas semanas atrás na atualização do Fortnite 7.30. O nome da skin era Dark Love Ranger. Na atualização de 7.40 a imagem da skin e o nome oficial do Fallen Love Ranger vazaram. O pack já tá disponível pra compra no mundo inteiro por 19 dólares nos Estados Unidos e 16 libras. Em reais tá se não me engano aí uns 60 reais. O pacote vem com a skin, vem também com a asinha né, vem com a mochila e os desafios constituídos de 14 desafios com V-Bugs compensados por completar cada desafio. Ao completar todos os desafios os jogadores receberão um bando Fallen Love Ranger que é esse daí. Muito, muito bonito. Essa aí é a imagem pra comprar né, pra compra. A quantidade total de V-Bugs que são recompensados a par no pacote é de 2.000 V-Bugs. Ela é uma pele lendária que custa 2.000 V-Bugs ou 20 dólares com 2.000 V-Bugs sendo fornecidos com parte do pacote. Os V-Bugs são essencialmente gratuitos ou se você olhar pelo outro lado a skin acaba sendo grátis do mesmo jeito. De qualquer forma é um bom negócio se você gosta da skin. Aqui são os desafios, certo? Completar Daily Challenge né, Complete Daily Challenge que seria pra completar os desafios diários. Completando 1 você ganha 100 V-Bugs, completando 3 você ganha 200, completando 5 você ganha 300, completando 7 400, completando 10 500 e completando 14 500 também. Então assim somando 2.000 V-Bugs. E quando você compra você não precisa sair correndo pra poder juntar isso daí. Não vai ter tempo pra você tá completando, vai assim infinito. Contando que você comprei antes de sair da loja. Você terá o tempo infinito para completar os desafios, embora não seja necessário pois são extremamente fáceis para concluir. Então é isso rapaziada, muito obrigado por ter tido, deixe o like aqui embaixo, não esquece de se inscrever e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Lembrando de extrema importância vocês me seguirem lá no Instagram. É albafortbrknight, certo? Lá eu tô postando muita, muita coisa aí sobre o Fortnite. Ou o Castorzão no meu Instagram pessoal, certo? Então é isso galera, muito obrigado por ter tido, deixe o like aqui embaixo, não esquece de se inscrever que eu falei já. E é nóis!